Pula, pula, pula é carnaval! Pula, 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 pula. Pereguia do meu sofrer. Verão Bombando e a gente aqui em Aracaju no Festiveram Sergipe, ela chegou com tudo diretamente dos Estados Unidos pra fazer esse jazz contemporâneo. Diretamente de onde? Dos Estados Unidos. Já cheguei tem um tempo. Quantos dias? Quantos dias? Chegamos ontem. Ah não, ela veio direto praticamente. É, praticamente direto. E foi uma delícia lá, gente Eu fui meio que de férias, assim, com a turma Por conta do show que ia ter em Orlando E foi incrível, porque eu fiz um show embaixo daquela montanha-ronça Power, Power, que é a Rocket Foi uma experiência linda, imagine a gente vai lá brincar naqueles parques E eu nunca imaginei que eu pudesse fazer um show ali, naquele ambiente Onde todo mundo vai para se divertir, um encontro com esse objetivo E logo que eu cheguei no show, um bocado de grito Achando que o povo estava louco por mim Eram as monta-ronça, o povo grita E você postando isso nos stories? Sempre com a mensagem de paz Eu falei, gente, eu estou gritando, será que é para mim? Será que eu estou estourado? Eram as monta-ronça Eu digo, tudo bem Vai passar, tá passando, já passou Não precisa gasolina, o combustível é o nosso amor Vai passar, tá passando, já passou Vai, 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 vai em cima, tá no pique do motor No corredor, em empuria No calor, no calor Joga a mão para cima! Eu estou no bolo, bolo, eu tomei Eu estou no bolo, bolo, eu tomei Eu estou no bolo, bolo, eu tomei Ela é guiada pelo sul do rio Eu estou no bolo, bolo, eu tomei Eu estou no bolo, bolo, eu tomei Eu estou no bolo, bolo, eu tomei Tira o vento, chá! Meus primeiros shows fora da Bahia foram aqui no Augustos Casa de Show, sempre, sempre recebeu a gente com muito carinho Aí veio pra Caju, a gente fazia sempre nas ruas Era muito massa E eu alimento, assim, essa relação com Aracaju Que é uma cidade que eu quero muito bem Eu adoro estar aqui E meu fã clube daqui é maravilhoso E vou jogar hoje todas as músicas do DVD O que tiver de novo aí a gente vai lançar hoje Música E aproveitar aqui Agradecer mais uma vez A participação dela no Pida de Verão Que foi incrível Fotos mais lindas que eu tirei na vida Alô, Sércio, estourado Olha, eu vou te falar, eu achei massa aquele lugar Que maravilha Que bom que você gostou É, não, gostei demais E você fez tudo com muito carinho, sua equipe Acho que aquele lugar diz muito sobre a gente Sobre a Bahia Você está conseguindo mostrar uma coisa nossa Muito verdadeira Com música da Bahia Enfim, já era pra eu ter estado lá há muito tempo Mas vai, foi o primeiro de vários, com certeza Com certeza Te amo, viu? Te amo Se lê no Pida que é diferente É o que é mais gostoso O Pida é mais gostoso Vai, 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 vai Vai, subi Música Música Aumenta o som aí, DJ, por favor Aumenta o som aí, aumenta porque esse é o clima do Camarim, ó, na vibe, na vibe, na vibe. Tem que ser, vai estar no clima. Coisa gostosa aqui em Feste Verão Sergipe, tem que ter aviões, uma banda que tem uma história incrível com essa cidade, com essa festa também. Desde a época do Precaju, né? Desde a época, que saudade, que saudade. Poxa, a gente não fala em não. Não fala em não. Vamos deixar em off, né? Deixa em off, né? Bom demais, a gente tem uma energia incrível com o estado do Sergipe. Ano passado foi o estado que eu mais toquei, a gente fez um levantamento, é o estado que eu toco mais, assim, e parece que o povo não enjoa. Eu tenho que estar mudando, quando eu venho pra cá, eu tenho que trocar, comprar roupa nova, mudar repertório, porque aqui a gente é muito bem recebido. E esse evento era o Precaju, como você falou, que era um evento lindo, mas que não deixou a desejar. Lógico que o Precaju tem aquela coisa na rua, mas esse aqui também é muito bem feito, e esse ano é o ano que eu tô vendo que tá mais organizado, assim, tá... Incrível, a estrutura incrível mesmo. Palco lindo, então eu queria parabenizar o Augusto por essa festa maravilhosa. Nós temos que ir para lá, C彼ci, conheço eu, E tudo que você tem pra viver, Eu vencer do amor como você. Quem assiste, quando lembra, você não vai cantar. Na nossa transmissão do Band da Santinha, que por sinal eu tava comentando em off aqui, que show, viu? Falei que eu queria casar com o cara. Foi mesmo? O vídeo repercutiu, que foi um acontecimento. Eu casava mesmo, pô. Fica aqui mais uma mensagem de paz. Eu comentei aqui em off porque o show foi um pouco mais curto, porque é um festival e tudo, mas foi curto e intenso. Repertório valendo. O cara não respirou em um momento, quase esqueceu de dar boa noite. Foi. Justamente isso. A gente como tá fazendo muito festival assim pelo Brasil, não só o Bale da Santinha, que quer até mandar um beijo pro Léo, que daqui a pouco tá aí também, a gente faz o Vila Mix, faz alguns que tá fazendo, então a gente tem que fazer um show curto e intenso, né? A gente tem que fazer uma hora de show, 50 minutos, não pode pensar. O Fejado Verão também em Salvador foi mais ou menos assim, foi 50 minutos e foi intenso do mesmo jeito, graças a Deus. E na transmissão você já falou sobre o A Views Fantasy, né, que já tem data marcada dia 28 de setembro? É, 28 de setembro em Fortaleza. Mas você falou também da possibilidade de ter o projeto Turbulência na nossa cidade, em Salvador? Vai ter em Salvador, vai ter em Salvador. O Turbulência é um projeto novo, a gente só fez dois até hoje, fizemos um em Manaus, foi bom demais, o Natal esgotou tudo, que foi eu e a Loki, né, sempre eu e um DJ. Em Salvador tem que tá no calendário, já está, não posso falar a data, mas já tá marcado. Tem que ter uma guarda, viu? Aguarda. Nupida é diferente. Nupida é mais gostoso e ele é delicioso. Ué! Enquanto o povo fala, a gente ama, não tem espaço. Onde é que o mundo tá querendo? Aqui cês tão mais animado aqui, viu? Ele tem que sorry to curar como um homem que sorprende? alle acham de os meus irmãos e de os meus irmãos e de nós. Passe um hopefully atalhe a noite ter um 02 de dezembro, a gente pode te maluvar? Não tem que seguir. Dere Politik blessed, eu vou acabar e alист Se livrar a noite ter um 20 de dezembro federal. E em São Paulo e embanhoso, Que acontecimento é essa gargantilha, menino, o brilho despertou, quilates e mais quilates. Se isso aqui fosse quilates e diamante, ave maria, já tinha parado de cantar, enfim. A famosa pressão pura, né? Opa, 25 de março que eu diga. Opa, 25 de março que eu diga. Terminou? Opa, 25 de março que eu diga. Hoje a noite é pé. E você tá com o Maracajú? Tem sofrerinha, sofrerinha. Hoje é lá, hoje é uma pesadinha, hoje é lá, hoje é uma pesadinha, hoje é lá. Abraça o seu amigo agora. Abraça o seu amigo e diz eu te amo, irmão. Abraça o seu amigo e diz eu te amo, amiga. Abraça o seu amigo. 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 Eu disse um, dois, 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 dois. Deixa o seu amigo. Deixa o barco me deixa me rir. A boca não quer agradecer. A gente vê a sua emoção todas as sextas. Não só nas sextas, mas por tudo que tá acontecendo. E aí a gente vê nas postagens. Tem momentos na transmissão que eu fico ali no monitor olhando a sua reação com relação do tipo, velho, isso não tá acontecendo. A ficha não cai ainda, Léo. Como é isso? É exatamente isso que passa em minha cabeça. Marcelo terminou o show e me mandou, quem não sai Marcelo é meu sócio empresário, gente, Salvador Produções. Terminou o show e Marcelo me mandou uma mensagem, velho, na boa. Aí imaginei, a coisa boa ou ruim, velho, meu Deus do céu. Na boa reticência. Aí ele fez assim, toda hora vem lágrima no olho, velho. Eu digo, rapaz, é a mesma coisa que eu passo durante o show, só que eu fico me segurando porque é um mix de emoções, de sentimentos, sabe? O quanto a gente lutou pra viver tudo isso aqui, pra acertar uma canção, pra acertar um repertório. E hoje a dimensão, a benção que estamos vivendo na carreira. E, de fato, é de muita gratidão a Deus e ao público, obviamente, a galera da imprensa, ou vocês do PIDA, que eu sempre falo tanto que vocês fazem parte disso. E ali no show eu digo, caramba, Marcelo, você não tem noção do que é estar ali, velho. Só quem, sabe, vive mesmo aquele momento de estar cantando, de ver o povo cantar a sua canção, de ver aquela multidão indo pra te ver. Obviamente agrega todas as atrações que vão ali participar, mas, de fato, o projeto é nosso, né? O Baile da Santia é um show da gente em si, a galera espera muito. E é realmente se emocionar. Pro lado, meu Deus! Pro lado, meu Deus! Pro lado, meu Deus! Aí, se liga o fim, Daniel! Meus amigos! Vamos andar, vamos andar! Já cheguei no bocado, hoje tem presa, Branca Morena, não tem linhador! Corta a mão na cima e grita o quê? O Primeira-Dama, vem cá! O Primeira-Dama, vem cá! Para nesse celular de celular aí, vem cá, só dá um alô, que eu sei que meu público fica pedindo a sua presença. Venha chegando como a passista! Venha chegando! Venha chegando, venha! Isso aí! Ziriguidum! Balacubaco! Me abandonou na edição dessa temporada! Ele que me abandonou! Não está na transmissão comigo, mas claro, por uma justa causa, né? Vários projetos acontecendo aí na vida dessa loira! E como é que você sente, se sente vendo o sucesso desse quase esposo, né? Sei lá, marido, né? Em breve, em breve! Em breve, né, Leandro? É! Não, é assim, é de uma felicidade de tamanho, a gente, eu estou de longe, né? Eu fico querendo estar lá, eu sempre falo com ele, parabenizo, porque eu sei o quanto que ele lutou para chegar onde ele está hoje, e o tanto que a equipe lutou em conjunto também, porque estão com ele desde o início. Então, não cai a fecha dele, imagine a minha, né? Que eu não consigo, infelizmente, estar lá presente nesses bailes, mas consegui estar no passado, trabalhando também, e ver de perto tudo isso evoluindo, não parando, né? Porque o bacana é quando ele consegue se influir, então, se renovar, ele sempre manda, mandou agora para mim, vou até contar isso! Conte, eu gosto assim, trabalhando com a verdade! Olha, estou escutando a música lá, falando... Aí eu falei assim, a moça tem que colocar essa música no repertório, ele, essa música não, essa música não é boa não, essa música não vai estourar, eu falei, vai estourar, eu vou gravar para o canal, grave! Não, não vou gravar, não vou gravar! Botou no repertório! Você colocou ontem, não foi na sexta-feira que você falou, acertei mais uma! Botou no repertório! Aí me manda a música, me manda lá a gravação, né? Aí eu, só te observo, Leandro, porque ele não falou, mãe, grave a música! Acessora aqui do repertório! É, vira e mexe, ela dá um sujitacozinho! E vira e mexe, acerta também! Que coisa boa! Agora venha cá! Impressão, meu, seu batom tá quase saindo! Tá, tava dando uns beijos! Então, pra gente encerrar com chave de ouro, bora tirar mais um pouquinho desse batom? É com vocês! Hoje ela perde a linha, ó! Hoje ela perde a linha, hoje é lá! Hoje ela perde a linha, hoje é lá! Hoje ela perde... É o seu momento, e agora enche o copo! Enche o copo e deixa a mirita bater pra quê? Pra ela descer, descer! Pra ela descer, descer! Pra ela descer! É mais uma do GG, pra quê? Pra ela descer, descer! Pra ela descer, descer! Pra ela descer, descer! Rigo nóis!